Já de volta do nosso comercial, vamos falar então com o Wilson Avigo Antônio, ele que é presidente do Laios Clube da nossa cidade. E vamos falar da campanha. Será que a campanha terminou ou não? Acabou, acabou o dia 30, né? Ah é? Terminou? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então tá bom. Trabalhando bastante? Olha, tá bem corridinho, mas tá muito bom. Está voltando à normalidade já? Graças a Deus. A gente tá percebendo isso, né? Tem uns que falam que não, mas a gente percebe que já tá. Que já está voltando, tá legal, né? Deus tá abençoando e tá dando tudo certo. E vai continuar, né? Nessas bênçãos todas, né? É o que nós queremos. Bom, vamos falar das cestas. Com certeza. E vamos falar das cadeiras de rodas, que é uma coisa, algo particular seu, né? Que isso te emociona muito. E vamos falar então das cestas, da campanha que encerrou. Dia 30. Isso, encerrou agora dia 30 passado, né? E foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Foi maravilhoso. Nossa, foi... É que eu já falei, comentei com você. Eu tô aqui há três anos, né? Mas eu sou da região, né? Sou nascido aqui em Perubal, né? E eu nunca vi uma campanha assim dar tão certo como essa, né? Também com a parceria que a gente teve, né, Tamir? Não tem como não dar certo, né? Verdade. Onde você já viu isso? Você conseguir um quilo de alimento, te dar outro em troca. Não, é verdade. E depois outra, né? M.A. Máquinas, né? Você fica pensando assim, se fosse uma empresa de alimentos, né? Isso. Uma empresa grande. Ajuda a produzir o alimento, né? É. Mas não, não tem nada a ver. É verdade. E a empresa, uma empresa John Deere, uma empresa tão grande, uma empresa poderosa, abençoada, e com certeza, Deus abençoando cada vez mais abraçou a causa. Eu não sou... Nunca vi isso na minha vida. Eu não sou eu pra falar da John Deere, né? O Carlos, que era pra estar com a gente aqui hoje, mas... Carlos Ventrami não pôde vir, tá? Não pôde vir, pediu desculpa, né? Que tinha um compromisso de última hora. E eu vejo assim, no meu ponto de vista, eu acho que é uma forma de agradecimento da John Deere por tudo de bom que tem se feito nos últimos anos, nessa pandemia toda, o agronegócio, o tanto que cresceu, o tanto que vendeu de produtos, tratores, máquinas, implementos... Uma forma de agradecer a Deus e de uma forma muito bonita. É, eu acho que é uma forma que se... 10%, vamos dizer assim, 1% do empresariado pensasse assim, mudaria o mundo. Sim, porque... E o emocionante em tudo isso, o que emociona a gente é que houve milhares, milhões de desempregos. Sim. E essa campanha da arrecadação de alimentos, das cestas, que eu falo que é dobrar de volume, veio num momento muito especial. Muito especial. E eu vejo assim, Tamiris, que você veja, igual no caso da EMA, ela ficou em primeiro lugar do grupo deles, que eles são 11 empresas, né? Ele ficou em primeiro lugar. Ele conseguiu 87 mil quilos de alimento. Ele dobrou 87 mil quilos de alimento. Dá 4 mil e 300 e poucas cestas. Você já imaginou, se a gente dividir isso aí por 5 pessoas na família, quantas mil pessoas não foram alimentadas com tudo isso? Fora que os 87 mil quilos, é que eles doaram. Quer dizer, foi doado mais 87. É tudo doação isso. Então, vamos dobrar isso. Aí deu 170, 180 toneladas de alimento. Bastante, hein? É uma coisa extraordinária. Então, eu acho assim que é uma campanha. Isso só em Moarama e região. Segundo lugar, pelo que eu fiquei sabendo, parece que ficou Campo Morão. Aqui do ladinho também, né? Mas teve empresas, que a gente sabe no Brasil, que nem da própria John Deere, que não se empolgaram, não foram atrás. Acho que, de repente, não deu atenção ao que poderia proporcionar para a região. Não deu atenção devida, atenção necessária para que isso fosse também grandioso, que veste uma explosão como aqui. Mas, graças a Deus, aqui nós temos o Carlão, como a gente costuma chamar ele lá no Lions, que ele é o meu vice-presidente lá. Então, uma pessoa de garra, de vamos fazer, vamos lá, companheiro, vamos pegar. Inclusive, na sexta-feira agora, porque nós aqui do Lions Club, conseguimos arrecadar 13 mil. E 500 quilos de alimento. Eu acho que depois da exposição, quando havia exposição, que a gente fazia arrecadação lá, assim que foi, pela quantidade de dias, claro que, percentualmente, é bem maior. Era em dias de shows, né? Isso. Mas eu acho que uma campanha para fazer arrecadação, acho que foi a maior que teve agora. Então, a gente envolveu igrejas, clubes aí, vamos fazer, gente. Eu fui para as igrejas, cheguei, ó, vai lá, vamos fazer, o que você fizer, a gente ajuda vocês a dobrar isso aí. Falamos com padres, falamos com amigos, com pastor, com todo mundo. Então, aquele que se engajou, por exemplo, eu fui em Perobal, conseguimos levar mais de mil quilos de alimento para eles lá. Nossa, que bom. Então, você vê, a paróquia lá estava precisando, fui lá, ficaram na maior alegria, né? Aqui tem a paróquia do nosso companheiro Walter, eu não sei o nome da paróquia ali, depois do lago, eles conseguiram uns quatro mil quilos de alimento, dobrou para mais quatro. Então, você vê, é uma coisa assim maravilhosa, um negócio desse, né? E na sexta-feira agora, o Carlão pegou todos os funcionários deles, né? Foi com um caminhão lá, até eu te mandei as fotos para você ver. Tá bonito te ver. Eu fui lá, falei, não, eu tenho que tirar uma foto dessa, porque é uma coisa assim de arrepiar. Ele tira as fotos e daí me manda. É porque você vê um caminhão parado na porta do Lions, né? Como antes também, o nosso amigo, o companheiro Agnaldo, conseguiu lá 120 cestas, lá na exposição, lá no leilão dele lá, né? Que foi contribuição também. Se você vier, se você vier 120 cestas, é um caminhãozinho desses 600, eu estou lotado. Gente, não tem explicação um negócio desse, né? A hora que eu vejo aquele caminhão da John Dias chegando lá, com acho que oito novos paletes em cima, eu falei, olha que coisa, Marisa. Eu tenho que tirar uma foto e mandar para todo mundo, né? Porque aí você veja, esses quase 9 mil quilos que chegou dessa vez, porque a gente já tinha recebido partes anteriores, né? Deu 438 cestas que chegaram. Então você veja, quantas pessoas vão ajudar? Quantas pessoas vocês alimentaram e vão alimentar ainda? Vamos, vamos, porque a gente está fazendo um processo, não é que chegam lá e eu preciso de 40, 50 cestas, a gente vai doar. Como que é o processo? A pessoa tem que se inscrever? Ou tem que fazer alguma coisa? O que a gente está vendo, Tamires? Tem muita gente ajudando. Todo mundo. Não é só o Laios que está fazendo isso. Agora as pessoas fizeram o cadastro ou não? Não, como nós estamos fazendo. Primeira etapa, o que nós fizemos? Pegamos a relação da UBS, a UBS que diz a Unidade Básica de Saúde, e os companheiros do Laios vai lá, a gente liga, arruma 10, 15 famílias aí, mas que estejam precisando, que não receberam cesta semana passada, porque na minha cabeça não é justo a pessoa que recebeu uma cesta semana passada, por mais que ele está precisando, mas se ele recebeu a semana passada, ele pode passar a vez dele para um outro que está precisando, não é? Então o que a gente está fazendo? Está indo lá, conversa com esse agente de saúde, ó, me pega aí 10 pessoas do teu bairro, porque eles conhecem todo mundo. Esses agentes sabem a real situação de cada um. Vai lá e vê quem está precisando e nos fala. Aí nós vamos lá, nós mesmos entregando essa cesta. Cada um com o companheiro. E além disso, os próprios companheiros do Laios, todo dia tem lá um, ó, eu preciso de 5, eu preciso de 10, porque eles sabem também, muitas pessoas já estão acostumadas com o Laios, e pedem, ó, você não consegue para mim uma cesta? Né? Ou você não consegue para mim duas cestas? Né? Paróquias ligam para a gente, ó, a gente está precisando aqui, eu tenho uma família precisando, então nós vamos lá e entregamos. Porque como nós vamos arrecadar, eu acho que nada mais justo que o Laios lá mostrar que ele arrecadou, mas ele também entrega, não é verdade? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não dar muitos o que falar também, né, Também tem isso, tem os cuidados necessários. É, porque no mundo de hoje, tem as pessoas do bem e tem as pessoas do mal. Infelizmente. Então a gente tem que, tem o maior cuidado, tem vezes a gente é até chato, tá, na entrega, ah, mas por que você não pode me dar 20 cestas? Eu tenho lá 20 famílias precisando. Não, tudo bem, a gente sabe que você tem, vamos lá ver então, se a realidade é aquela, vamos entregar 20 cestas. Ontem mesmo, umas companheiras foram entregar, e elas me deram, elas tudo me ligam, né, ó, companheira, eu tenho lá que pegar porque eu faço o controle das cestas, né, ó, eu vou... Você é o distribuidor? É, eu sou o distribuidor lá, né, porque elas ligam, porque falam, tem ou não tem, né, então tem, porque sempre tem que ter uma pessoa para coordenar isso, né, e aí eu, já que eu gosto, pego e faço. Aí elas, depois elas me dão um report, né, do que aconteceu, ela falou, companheira, eu chego em casa, eu chego arrasada, porque também eles, eu já fui, os companheiros, ó, vamos entregar? Ah, vamos, é uma situação assim, que nós, vamos dizer assim, a gente está em outro mundo, Tamires, a gente não sabe o que é a realidade da porta para fora, você vai nesses bairros de Umarama, está tudo bonitinho, tudo asfaltado, você não vê mais buraco, né, algum outro, exceção, mas está tudo arrumadinho, mas a hora que você chega na casa da pessoa, que nós vamos lá dentro, leva lá na cozinha dela, coloca lá em cima da mesa, né, e corre de cachorro, porque os cachorros, né, então você dá risada, você chora, porque são coisas assim, que você vê a realidade do ser humano, a nossa região aqui, o entorno de Umarama, vamos dizer assim, gente, o povo está precisando de comida, o povo está precisando de comida, de roupa, então, muitas pessoas, carentes demais, tem pessoas que mandam, olha, hoje eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que falar, o que pôr na mesa para os meus filhos, não tem vezes que os companheiros catam a cista, ela sai correndo, vai levar antes do almoço, porque está complicado, tá, a gente vê aí, igual eu vi uma reportagem esses dias, que tem 350 vagas de emprego, como o nosso amigo Reginaldo falou aqui, continua tendo, só o que está acontecendo, eu vi um comentarista da rádio falando, e ele tem razão, eu vou saber o que está acontecendo, o brasileiro hoje, e antes ele tinha, pegava ônibus para ir trabalhar, aí começou a ficar caro, o que ele fez, ele foi lá e comprou uma motinha, hoje, a motinha não está dando, não sei por que, a casa não está muito cara, ele está indo a pé, tem muitos que não vai nem na entrevista, ele estava comentando, porque a situação está crítica, está terrível, então, graças a Deus, está acabando, vai passar, como tudo nessa vida passa, e essa pandemia vai acabar, então, enquanto isso não acontece, nós do Lions, estamos lá para poder dar, então somos um beija-florzinho, vamos dizer assim, fazendo a parte de vocês, então, é o que eu sempre digo, se cada um, cada beija-flor, jogar uma gotinha de água no incêndio, aquele lugarzinho não vai queimar, agora, se ninguém for lá jogar uma gotinha, o fogo só vai aumentar, então, nós do Lions, nós estamos lá para isso, o nosso trabalho é servir, ninguém tem remuneração lá, todo mundo que vai lá, pelo contrário, a gente paga para trabalhar lá, porque a gente vai ter que prestar, dar o nosso serviço, é servir, né, então, mais uma vez, eu peço para todos, quem puder e quiser, o Lions está de portas abertas, vão lá, vão ser um companheiro nosso, vem para o Lions, vocês vão ver o quanto que é gratificante, só Deus para pagar, o que a gente ganha de retribuição, quando você entrega uma cesta, empresta um equipamento, porque é um fato, assim, tem pessoas que falam, mas eu não consigo fazer isso, eu falei, pelo menos tenta, tenta, chega, leva um quilo de alimento para uma pessoa, leva um pacote de leite, para na rua, vê uma criança, ela chama ele, dá um pacotinho de bolacha para ele, você vai ver a alegria que ele sai correndo, e é verdade, e para ele, é uma coisa simples, natural, para nós é uma coisa tão natural, que você não percebe, o quanto que isso muda uma vida de uma pessoa, então, nós lá do Lions, como o nosso, nosso governador diz, nós lutamos por um mundo melhor, né, tanto que o lema nosso esse ano, é Lions em ação, por um mundo melhor, então, nós estamos tentando fazer a nossa parte, vamos continuar fazendo, nossos companheiros lá, é de muita garra, precisou, estão sempre à disposição para ajudar, eu te comentei, sábado, estávamos lá, seis e meia da manhã, no Lions, preparando tudo, fizemos lá, quinhentos e cinquenta pizzas, para quê? Para arrecadar fundos, para a gente poder manter aquele espaço lá, para a gente poder ajudar as pessoas que ali aparecem, que todo dia está alguém pedindo, para um dos companheiros, o Beline, que é o nosso parceirão, né, abraço o Beline, que cuida do nosso banco ortopédico lá, então, ele, ó, tem cadeira, Beline, tem maca, tem cama ortopédica, se vê louco, porque a gente quer ajudar todo mundo, mas o braço é curto, né, não tem como fazer tudo, mas se tiver vários, com certeza, dá para abraçar o mundo, nós sempre trabalhamos em equipe, e dependemos muito da população da cidade, talvez até da região, para que nós consigamos trazer, né, as cestas, cadeiras de rodas, doações de pessoas, que faz, da nossa, da Merrius, vamos falar assim, né, então, você teve bastante ajuda de pessoas, de municípios vizinhos também? Olha, na parte de arrecadação de alimento, nós focamos mais no Moarama, mas aí teve, por exemplo, eu fui visitar Maria Helena, aí falei com o prefeito, falei com o Padre Vieira, né, Escuta, você é candidato? Não, não sou, não, não vou ser, aí, porque, por causa da minha empresa também, né, que eu vou lá para tentar negociar com eles, ele é empresário também, e aí, igual ali em Perobol, que eu estou ali todo dia, quase, por causa que a minha mãe, tem muitos amigos lá, né, então, a gente fica cutucando, né, tá precisando, vamos fazer isso, vamos ajudar, vamos, sempre procurando arrumar parceiros para isso, né, e mais uma vez, eu queria de coração, agradecer a toda a população de Moarama, porque você arrecadar 13.500 quilos, isso ser dobrado aí para 27.000 quilos de alimento, não é para qualquer um, não, não é, e isso quer mostrar que o Moarama tem garra, tem força, é na alegria e na tristeza, é um povo muito solidário, muito querido, com certeza, então, eu de coração, eu vim aqui hoje, falei para a Tami, eu tinha que vir aqui, porque como eu vim pedir, agora eu tenho que agradecer também, né, não é justo, eu sempre falo isso para quem vem no programa, as vezes vem pedir, vem falar de uma promoção que vai acontecer, mas venha falar do resultado também, porque eu falei, isso faz parte, foi um resultado tão maravilhoso, que eu só pedi para o Carlão, Carlão, por favor, ano que vem faz de novo, porque, gente, vocês não tem ideia o quanto que é gratificante isso, será que nós teremos novamente essa campanha? eu já vou começar em fevereiro, março, você já está no Carlão, porque até julho eu estou lá, então eu vou ficar no pé dele, troca de presidente dele, então eu acho assim, mas Tamires, o povo ajuda muito, o coração do Moramense, é muito bom, o povo solidário, solidário demais, verdade, agora vamos falar das cadeiras de rodas, o que você fez tanto para conseguir as cadeiras? o teu objetivo era tanto, e passou do tanto? igual eu falei para vocês, faz três anos que eu estou aqui no Moram, eu morava em São José dos Pinhais, claro, sou nascido e criado na mais linda cidade do sul do mundo, que é Perobão, e quando eu estava lá, eu sempre tinha algum propósito, de ajudar as pessoas, a gente não gosta de ficar divulgando isso, porque é uma coisa da minha, é algo particular para a gente, que a gente não gosta de divulgar, mas é bom as pessoas ficarem sabendo também, de toda a situação, quando eu cheguei aqui, eu falei, tá, aí o Orlando nasceu, que é o meu segundo pai, isso eu falo para todo mundo, me arrastou para o Lais, você vai ter que vir para cá, eu sei o que você faz lá, eu preciso de um companheiro assim aqui, então vamos lá, então eu cheguei e falei, tá, mas eu estou no Lais, estou ajudando, mas eu tenho que continuar fazendo a minha parte, como eu fazia lá, o que eu fiz? eu cheguei aqui, eu comecei a ligar para os meus amigos, claro que a maioria dos amigos, era lá de Curitiba, de São Paulo, da região, a metropolitana lá, e muitos amigos do Paraná todo, por onde eu passei na minha época de bancário, então o que eu faço? Eu tenho uma relaçãozinha lá, primeiro ano eu consegui arrecadar 19 cadeiras de roda, e banho juntos. A cadeira e também a de banho, eu sempre, são cadeiras diferenciadas, a média da cadeira de roda é metade da cadeira de banho, então a pessoa muitas vezes, ele fala, mas eu não posso pagar uma, então se dá senhão, tem a cadeira de banho, então acaba mesclando, aí o ano passado eu consegui 39 cadeiras de roda, já fiquei, imagina, 20 a mais, com faceirão. Quando foi esse ano, eu falei, será que eu consigo uma a mais? 40? Aí eu comecei, só que o ano passado foi rapidinho, um dia, um dia e meio eu fiz isso, estava com mais tempo, agora esse ano já está demorando um pouquinho mais, porque a correria aumentou, o trabalho aumentou, né? Amém. Mas graças a Deus, eu já estou lá, porque eu ligo para todos, daí depois que eles confirmam, eu começo, agora você deposita, então eu espero até o final, ver se todo, nenhum vai desistir, né? Eu já consegui até agora, 33 cadeiras de roda, e 11 cadeiras de banho. Amém. Então, são amigos que, um doa uma, outro doa 100 reais, outro doa uma cadeira de banho, outro manda uma cadeira de roda, teve um que doou três cadeiras, outro doou duas, o outro, não, não, manda o número da conta, que eu vou colocar no meu grupo aqui, né? Ver se eu consigo mais alguma coisa, porque começa a se multiplicar isso, né? Então agora, até hoje, eu estava lá olhando, fazendo levantamento, já tem mais da metade já, depositou, já fiquei contente, opa, está ficando bom, né? E isso aí, Tamires, é aquilo que eu sempre digo, quando você vai para algum lugar, que você faz umas amizades sadias, que não aquela amizade interesseira, né? Principalmente quando a gente era bancário, daí você sabe que é mais difícil ainda, né? Mas, graças a Deus, as amizades que a gente por onde passa, é tão saudável, tão sadia, que quando a gente passa pela região, dá até problema, porque quem quer que vem tomar um café, quem quer que vem jantar, quem quer que vem posar, então, graças a Deus, eu e a Márcia, a gente tem umas boas amizades, e vou ser sincero para você, se algum dos telespectadores quiserem ajudar, pode me ligar, que eu vou ter o maior prazer de colocar vocês na minha listinha, tá? E essas cadeiras, este ano, o que que eu vou fazer? Lá no Lyos, não é porque eu estou de presidente lá, não, é que eu estou vendo o seguinte, as instituições que a gente usou nos anos anteriores, elas estão precisando, mas, gente, vocês não têm ideia, o que tem de pessoas nos pedindo cadeira de banho, cadeira de roda, e não está tendo no Lyos, a gente não está tendo o braço lá para fazer isso, então tudo que eu arrecadar este ano, eu vou doar para o Lyos, eu vou chamar o governador do Lyos aqui, e vou doar para o Lyos, deu um arama, porque nós ajudamos a região toda, e como que funciona isso? Vai para o banco ortopédico, todas as pessoas que ligam lá, ah, eu estou precisando de uma cadeira, essa cadeira vai ser doada para ele, ele vai ficar até quando ele precisar, ah, morreu, ou sarou, ou não precisa mais, ele devolve, a gente passa para outra pessoa, então é um trabalho de vai e vem, é verdade, ah, mas ele não vai voltar mais, não tem problema, ele vai ficar com a cadeira, não tem, e não tem frescura de ficar lá, precisou tendo, a gente doa, não tem, ah, igual eu sempre falo, para eles lá, gente, claro que a gente tem que ver, aquelas pessoas que realmente precisa, mas eu penso assim, Tamires, pode ser a pessoa mais bem estabilizada financeiramente, chegar e me pedir uma cadeira de roda, você acha que eu vou ter coragem de dizer não para a pessoa? Se a gente está ali para servir? Então, da próxima vez a gente até dá uma enroladinha, ó, não tem, não é verdade? Mas a primeira vez, você não sabe quem que é a pessoa, você não sabe qual que é a real necessidade dela, então tem que emprestar assim, tem que doar se for preciso, se for necessário, então esse trabalho que eu estou fazendo, esse é um trabalho do Wilson, isso não tem nada a ver com Laios, nada como eu sempre fiz. É um trabalho particular dele, por isso que eu toquei no assunto da cadeira de rodas e a cadeira de banho, porque isso é uma coisa dele, por isso que ele está falando, que ele vai convidar o governador do Laios para vir até o clube, e ele vai passar o que ele conseguiu, o particular dele, né, e passar então para o clube, e o clube vai fazer todo o trabalho que for necessário. Isso, então quem quiser e puder, né, pode ajudar. Pode ajudar. Qual está a uma cadeira de rodas? Olha, eu, você sabe que eu sou meio, sim, você pichincha, eu pichincho, como dizem. Aí eu fiz a parceria com uma empresa daqui de Marama, e ele, até ele falou, ó, eu te faço tanto. Falei, cara, para, né? Baixa um pouco. Baixa um pouquinho, aí conseguimos chegar a um denominador comum, e ele falou, eu te faço mais uma, cada 20 que você conseguir, eu te dou mais uma. Poxa. Falei, então tá bom, né, então? Mas qual que é o preço real? Hoje está, para nós lá, ele está fazendo a 490 reais uma cadeira de roda, e 249 reais uma cadeira de banho. Então, se você que está aí nos assistindo quiser, eu posso dar o meu telefone? Claro que sim, deve. O telefone é o 4499757-4662. Pode me ligar, eu vou ter o maior prazer de ir até você, se você quiser, a gente coloca o seu nome lá, fala, mas a gente é bem discreto com isso também, né? Porque eu tenho um grupo, o nome do grupo é Amigos que Doam Sem Conhecer. Inclusive, até o grupo, que todo ano eu faço, depois eles começam a sair, né? Então eu pego e deleto, e quando eu começo, eu faço de novo. Esse ano eu fiz diferente. Eu abri aquele grupo lá, que eu vejo todos, né? E todos só me veem. Então, se ele responde, só vem para mim. Porque tem pessoas que não querem se expor, não querem... É verdade. Então a gente tem que ter um pouco de privacidade, né? E como dizem muitos lá, ah, eu vou sempre que eu confio em você. Não, eu sempre procuro, abro uma continha lá, deposito ali, mostro o extrato da conta, vou lá, compro, mostro a nota fiscal. Fica todas claras. É, tiro foto da entrega, porque você está mexendo com o dinheiro que não é seu, né, Tamires? E até quando você vai ter a confiança? E temos que honrar cada centavo doado. Até quando você vai ter a confiança dessas pessoas do seu lado? Porque basta eu errar uma vez, acabou. Não é? No meu passado não importa, é o presente que conta. Então, todos vocês que quiserem doar, eu ficarei muito grato e agradeço de coração cada um, porque não é pra mim. O não eu já tenho, né? Então eu já estou com 50% de chance de ganhar uma cadeira. Isso é muito bom. Alguma coisa mais que estará acontecendo no Lais agora para final de ano? Alguma promoção que você já queira deixar para o pessoal de casa? Tamires, por enquanto, agora começa a final do ano, dezembro, principalmente em janeiro, o Lais dá uma segurada, porque começam a viajar, é férias, né? Então a gente volta em fevereiro, né? Então já temos algumas promoções aí, estamos já pensando em alguma coisa. O que nós vamos fazer agora é continuar com a distribuição dessas cestas, né? Porque a gente também tem que levar assim, porque Natal está chegando. Se chegar Natal, a pessoa não tem uma cesta de alimento lá. Então a gente quer ver se até dezembro a gente segura essas cestas um pouco, para mais, né? Claro, que aquilo que precisar a gente vai entregar. Porque no Natal a gente tem que ajudar esse povo, né? Para que muitos possam ter a sua ceia de Natal, né? Pelo menos no finalzinho do ano aí, né? E ter o seu jantar. Né? Mas mais uma vez, eu quero agradecer de coração a toda a população de Humarama, principalmente a M.A. Máquinas, né? O Carlão lá, o Carlos Vendrame, que foi uma pessoa assim, que eu não tenho palavras para agradecer esse amigo, né? Porque é mais que um companheiro, né? E então, essa ação que foi feita, se a população não tivesse engajado, nós não tínhamos conseguido nada, né? Então não é o Laios que fez isso, quem fez foi a população de Humarama. Então eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, em nome do Laios Clube, tá? O nosso governador veio aqui, viu, ficou encantado com a campanha. Então é, isso é de grande valia para todos. Eu acho que, quando você puder, ajude nem que for o seu vizinho. Porque hoje a gente sabe que tem pessoas que nos ajudavam e nós estamos tendo que ajudá-lo. Verdade. Então, gente, de coração, muito obrigado. Tamirius, a você, um obrigado especial por você ter nos ajudado, por você ter dado uma força, por você ter feito a, como que se diz, ajudar a espalhar essa notícia, Verdade. Ajudar a arrecadar esses alimentos. A Tamirius não foi lá arrecadar, mas só o que você falou da nossa campanha, você imagina o número de pessoas que te ouviu e foi levar um quilinho de alimento para nós lá. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E você sabe que o programa está aí aberto também para o nosso trabalho social. Amém. E eu agradeço. Eu vou para o comercial e volto já já na minha cozinha.